eu vou olhar esse daqui agora rapaziada olha só como é que está todo rachado olha a terra já é um sinal viu quando você chega num lugar assim e vê que a terra está rachada já é um sinal que tem olha deixa eu ver está vendo deixa eu arrancar esse daqui poxa parece que esse daqui não tem não parece não com certeza deixa eu vim mais para cá subindo aqui daqui para ali ó eu quero arrancar pelo menos dois quilos já é sete vamos lá né esse não tem também não mas com certeza esse outro aqui vai ter hum oh gente virgem Maria capaz de ter uma cobra deixa eu cavar aqui hum é o resultado não foi igualmente o outro não viu foi não só teve uma maguinha mas deu certo rapaziada nós estamos por aqui na roça do amigo Daniel do Pernia ali é um homem viu chama na bota que é o Zé Sala na voz aí e aí e aí